O que é o Tendência Július Herr? Às vezes a gente é tão confiante que nós não fizemos o teste, o chamado teste de mecha, não fizemos a ficha de anamnese para a cliente, sabendo se ela toma uma medicação, é alérgica, alguma fórmula química, enfim. O que é que acontece? A cliente pode estar acostumada, eu posso estar acostumado a usar coloração, a fazer descolorações, a fazer alisamentos, uma vida. Ah, mas nunca me deu. O que acontece? O organismo adquire uma pré-disposição àquele produto. Isso é fato, isso acontece todos os dias. Uma das provas da alergia que acontece dentro do salão, que provavelmente não é de conhecimento de todos, é quando tu aplicas a coloração e a cliente diz para ti assim, ah, está ardendo o meu couro cabeludo. Aquilo é uma reação alérgica, só que ela é tão sutil que em minutos ela acaba sumindo. O que acontece? A amônia, ela dá uma inchada no poro, porque ela tira o manto hidrolipídico do couro cabeludo, que é o sebo, que é a oleosidade. Isso é uma reação alérgica. Por isso que muitos colegas preferem não lavar o cabelo antes de um procedimento químico, para evitar esse fato. E o mais agravante é, eu não vou falar de um produto que eu já falei de alisamento, que na realidade eu não suporto. Eu vou ser bem sincero, quem me conhece mesmo, que nem a gente sabe, que foi o boom dos alisamentos quando surgiu. Ele é altamente tóxico, produz reação alérgica, sim, mas deixando isso de lado, um exemplo é a psoríase. Se a cliente disser, eu tenho psoríase, não é regra, tá? Tenho as exceções. Eu não posso usar coloração com amônia. Não brinquem, é fato. Eu tenho uma cliente, tive clientes, não aconteceu comigo, não declarou completamente, ela estava em fase de choque anafilático, ela foi parar numa clínica, porque omitiram dela a situação, e a pessoa sabia que ela não poderia usar amônia, só tonelizante. E essa situação que eu vou repetir, que os meus alunos dizem, ah, tu és tão dramático, tão teatral quanto falar. Não, eu não tenho curso de primeiros socorros. Se a minha cliente tem um choque anafilático, as pessoas sabem o que é o choque anafilático, é questão de segundos, eu não tenho tempo para ligar para um órgão, enfim. Então isso é uma coisa altamente importante. Quando o cliente chega no salão, eu estou falando na área da beleza, mas isso vale para tudo. Alimentação, enfim, pergunte, faça uma ficha, se tu já conhece, tudo bem. Mas assim, às vezes o cliente também acaba, ou usando medicamento e não te fala, usando outros produtos, foi em outro espaço, enfim. Isso é algo extremamente grave, e não existe um controle, porque eu não sei, eu posso usar um produto na minha cliente, e daqui a um mês ela voltar, ela vai ter essa reação alérgica de novo. Isso é altamente perigoso. Ah, mas nunca vai acontecer. Acontece sim. Pode ser uma em um milhão, mas vai acontecer. E tratando-se de corpo feminino, é pior ainda, porque a sensibilidade da mulher é bem mais aguçada quanto a produtos químicos, a perfume, a batoma, a cosméticos, enfim. Espero que tenham gostado da minha dica de hoje, e curtam o Tendência. Até!